A CIDADE NO BRASIL O que tem hoje à noite? Que tal a gente comer comida italiana? Não. E que tal comida grega? Hoje nem pensar. Meus pais vão viajar e eu tenho o dever de casa pra fazer. Peraí, eu não posso te ver então? Eu tenho que me trocar. Fiz alguma coisa? Não, não fez nada. O que rola com você e o Ash? Não rola nada com o Ash. Se rolasse alguma coisa, eu te falaria. Não tá rolando nada, acredite. Bom, ele te chamou pra sair. É, hoje à noite. E hoje é a noite em que a gente vira lobisomem. E isso torna impossível, não acha? Por que você não sugeriu outro dia? Cleo, não vai rolar nada com o Ash. Eu sou uma sereia. Isso mata a nossa vida social. O Igor sabe que sou sereia. Não tem problema pra nós. Não tá sugerindo que eu conte pra ele. É a coisa mais louca que eu já ouvi. Cleo, fala pra ela que não vai rolar. Bom, eu não acho... Errado. O quê? Você gosta dele. Eu não vou falar pra ele que eu sou uma sereia. E nem vocês duas. Prometem? Prometo. Agora, por favor, deixem eu me trocar. Aonde a gente vai? A gente tá fazendo isso porque você precisa muito de ajuda. Com a Nanda? Eu acho que não. É, precisa sim. Você gosta dela, ela gosta de você, mas... Você não consegue nem levar ela pra um outro. E isso é patético. Tá legal, espertinhos. O que eu faço, então, hein? Primeiro de tudo, não liga pra ela. Seja rojado. Ela não faz ideia do que é bom pra ela. Sério? Achei que eu tava forçando a barra. Não tá forçando bastante. O que a Cleo quer dizer é que seria bom forçar. Tá claro pra você? Ei, meninas. Prontas? Sim? Claro. Estão cinco minutos pro Luar. Cadê a Cleo? Ela tá lá fora checando o blackout. É melhor eu ir até lá. Ela sabe que horas são. Não se estressa. Tá bom. Tá tudo seguro lá em cima? Vamos conferir de novo? Não tá trancada? Entra antes que seja tarde. É isso pra mim, um pouco, tá? Valeu. É tão linda. Obrigado. Eu não sabia que estaria aqui hoje, senão eu... Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Ash, o que que tá fazendo aqui? No jantar? Está servido. Jantar? Mas eu... Achei que seria uma boa. Ash, você tem que ir embora. Eu acabei de chegar. Olha aí, eu não posso. Isso não é legal. Se você quer que eu vá, eu vou. Ah, não, não, não. Não toca nisso. Não... Não pode abrir. Fica aí e não sai daí, tá bom? Ah, você não quer que eu vá, quer? Vem cá, Nanda. Demorou um tempão pra cozinhar tudo isso. É sua massa favorita. E tem sobremesa na geladeira? Seria loucura desperdiçar tudo isso. Água mineral sem gelo. Com gás. Eu lembrei. Toma. Um brinde... Das... Surpresas. Tem só uma pitada de pimenta. Achei que não se importaria. Não. Você cozinha? Só em ocasiões especiais. E você é muito especial. Ah, Nanda? Ash? Drica? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu me sinto muito sozinha quando meus pais viajam. Você e eu precisamos conversar. Agora. Então fala. Lá em cima. Teve um... Desenvolvimento. Quer dizer... Uhum. Ash, você tem que ir embora. Não. Espera aí. Eu vou... Lá em cima. Eu dou um jeito nisso. Nisso o quê? Nesse... Problema. Fica aí. A ilha Marco deve estar linda. Desculpa, Cleo. Você não vai a lugar nenhum. Ela viu a lua? Como aconteceu? Não, olhe para mim. Ah, deve ter sido o Ash. O que ele está fazendo aqui? Ele disse algo sobre ser uma boa. Eu vi isso. O quê? Esse olhar. Que olhar? Não teve olhar nenhum. Vocês sabiam disso? O que vocês falaram? A gente não falou nada. Quase. Qual é? A gente não sabia que ele viria para cá. Numa lua cheia. É, eu sei. É meio que uma hora ruim. Hora ruim? É, ele me trouxe ao jantar. Como me livro dele? Talvez não devesse. É uma versão suave da febre lunária. Posso lidar com a Cleo. Tem certeza? Claro que sim. Ela está um doce. Ela não vai ferir ninguém. A lua é prateada. Eu gosto de prata. Não te falei? Vai, é a sua grande chance. Ele está lá embaixo esperando por você. Mas você... Nanda, a gente não pode mudar nada agora. A Cleo e eu vamos ter que esperar. Eu vou ficar de olho e você volta para o Oeste. Tá bom? Vai! Se a Cleo e a Drica precisam de você... Tá tudo bem. É só uma pequena emergência. Sem drama. Ah, parece delicioso. Cleo, vão ficar lá em cima? Vão. Estão vendo TV. E elas vêm até a sua casa para ver TV? Às vezes. Você tem que sair mais. Eu saio. Eu sempre saio. Nunca fico em casa aos sábados à noite. Eu... Saio, me divirto. Você sabe, várias coisas. Eu tenho a sensação de que você tem segredos. O que é legal. Me conta quando achar que deve. Não se importa que eu tenha coisas que não possa te contar? Eu gosto de segredos. Porque me faz querer saber mais sobre você. Você não é exatamente o que eu pensava. E o que você pensava? Nanda? O que estão fazendo aqui? A gente quer que você venha nadar. Drica? Queremos que você... Venha com a gente. Para a Maku. Maku? Por que elas querem ir para a Maku? Deixa para lá. Já está tarde para nadar, não acham? Por que não voltam lá para cima e descansam? Você não pode se esconder, Nanda. Fala para o Ash quem você é. Elas estão bem? Sim, estão ótimas. Só estão brincando. Fala a verdade. Ele vai entender. Do que elas estão falando? Nada. Por que você não pega a sobremesa para a gente? Agora? É, agora. Gente, para. Vou ajudar o Ash a saber a verdade. O que aconteceu? Eu derrubei o balde de gelo. Tá bom, agora chega. Fica aqui. O que? Não sai daqui, eu volto já. E não suba. Precisa vir para cá agora. Léo, esquece o que a gente disse. Tá bom, desculpa. Precisamos de você. Feliz agora? Ótimo. E rápido. É uma emergência. Drica, Cléo, me escutem. Você é uma de nós, Nanda. Agora, vocês realmente enlouqueceram. Drica, você devia ter tido mais cuidado. Agora eu vou fazer o possível para ajudar vocês. Mas tem que cooperar. Entenderam? Meninas. Nanda, você está bem? Nanda, você está bem? Ok, cadê a Nanda? Está aí. Ela está te esperando. No banheiro? Mas por quê? Ela está doente? Não. Nanda, está tudo bem? Sim, Ash. Entra, tenho que te mostrar uma coisa. Chega de segredos. Tem certeza? Eu tenho. Aí você vai entender. Léo? Você não pode entrar aí. Já chega. O que está acontecendo? Essa é uma pergunta muito boa. Você tem que ir agora. Por quê? Qual o problema? Como se você não soubesse. Parem. Por quê? Eu vi o que estava acontecendo com meus próprios olhos. Não estava acontecendo nada. O que você ia fazer no banheiro, então? Limpar a privada? Eu estava indo ver se a Nanda estava bem. Deixa que eu cuido disso, tá legal? Oi, espera um pouco. O que você tem a ver com isso? O quê? Bom, eu conheço a Nanda há muito tempo. Eu sou como um irmão mais velho para ela. E é para isso que servem os irmãos. Então é isso aí. Fora! Obrigado. Você está bem? Eu estou. Porque ontem eu não sabia se... E aí o Léo me mandou embora. Tudo bem. Agora está tudo bem. Tá. Foi uma noite estranha. Eu acho que não devia ter ido lá. Não. Você está certo. Foi estranho. Não precisa explicar nada. Não, não quero esquecer da ótima comida que fez. Ou como você estava bonito e compreensivo. Você foi persistente. E eu não facilitei muito para você. Eu estava nervosa. E tenho esse problema para aceitar. Olha, se você não sentiu o mesmo sobre nós, a gente pode esquecer. Eu quero mudar isso. Sabe como a gente falou sobre segredos? Sim. Tenho algo importante que quero te falar. Gosto muito de você. Gosto muito de você. Se inscreva no canal